É isso, motos, é isso aí galera Bora pra mais um vídeo no canal Por que não se dá pra aproveitar a cama de ar Da moto? Geralmente 90% da cama de ar que chega na oficina aqui Dificilmente vai dar pra aproveitar Estamos aqui com o manual pra colocar Vou mostrar pra vocês Qual é o principal motivo Esse aqui foi um prédio que entrou Além de ser uma cama de ar que tá bem fina Aqui, sem pipoca no bico Aqui dá uma mordida Ou arranca esse bico aqui É por isso que a realidade é aproveitar uma cama de ar A pessoa vai andar tipo Ou você furou ou você para no lugar que tá E dá pra aproveitar Agora se for andar aí 3, 4, 5, 10 km com a moto com o pneu furado Vai arrancar o bico, vai rasgar Essa aqui tá bem fininha Bem fininha mesmo Bem lagabundinha Então esse é o motivo que não dá pra aproveitar a maioria das cama de ar que chega na oficina Aí os clientes, geralmente Quando é o bico tem que colocar uma nova Quando tem mais de 2, 3 furos Geralmente eles pedem pra botar uma nova E é por isso que é difícil Corar a cama de ar aqui na oficina A gente até trabalha com cola Mas a maioria das vezes aí O cliente já chega aqui Tem que colocar uma cama de ar nova Fica a dica Furou, você liga pro seu corpo Fala a moto e liga pro seu corpo Não ande com a moto com o pneu furado Porque se andar com a moto com o pneu furado Vai ficar a pé, galera Essa aí é a dica de ouro Edinhos Motos Segue no Youtube, galera No Instagram E bora que bora, galera Essa aqui é a nossa humilde oficina Edinhos Motos 2024, galera Top E aí E aí